Vamos tocar Bebendo uma pinga que batizei por nome pingão Até que um dia o meu amor veio me buscar Me abraçou chorando e me disse amor eu peço perdão Pare de beber e volte comigo porque te amo Lariada é vida que queima a alma e o coração Oi que vida gostosa eu vivo com ela e sou feliz em nossa casinha Oi adeus meu pingão sentindo vontade eu tomo apenas uma pinguinha Larguei a bebida e voltei juntinho com ela Deixei a cachaça que estava no garrafão Falei pra mim mesmo esta mulher é somente minha Essa belezinha é minha vida minha paixão Hoje a barriguinha da minha amada está crescendo Para o pingão eu virei as costas dei nota zero O mestre falou crescei-vos na vida e multiplicai-vos Vai nascer em breve um lindo baby que tanto quero Oi que vida gostosa eu vivo com ela e sou feliz em nossa casinha Oi adeus meu pingão sentindo vontade eu tomo apenas uma pinguinha Oi adeus meu pingão sentindo vontade eu tomo apenas uma pinguinha Sentindo vontade eu tomo apenas uma pinguinha Só uma pinguinha né Flávio